Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Ministro, pelo que ouvi da sua intervenção, nós estamos de acordo quanto à proposta do quadro financeiro plurianual que prejudica os interesses de Portugal e, por isso, a nosso ver, deve ser rejeitada com toda a firmeza pelo Governo português. De facto, esta proposta significa um corte de 12% das verbas destinadas à coesão económica e social relativamente à verba do atual quadro financeiro. Ou seja, agrava ainda mais o corte previsto na proposta original da Comissão Europeia com um dado ainda mais preocupante, que é o facto desse agravamento incidir sobre o Fundo Social Europeu e sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A proposta é, portanto, muito prejudicial para Portugal e para os países ditos da coesão e apenas dá resposta às exigências ou aos interesses das principais potências da União Europeia e, por isso, deve ser encarada como inaceitável pelo Governo português. Mas mais, Sr. Ministro, se eventualmente houver atrasos na aprovação, na programação ou até mesmo na execução das verbas desse quadro e esses atrasos forem, de alguma forma, utilizados como mecanismo de pressão sobre os países mais dependentes dessas verbas, como é o caso de Portugal, o Governo português não pode ceder a essas chantagens e deve, a nosso ver, não só rejeitar essas pressões, como também não abdicar de nenhum mecanismo ao seu dispor para defender os interesses do nosso país, incluindo o direito de veto. E eu gostaria, Sr. Ministro, que se pronunciasse sobre esta matéria, sobretudo se tivermos em conta, se a proposta se mantiver. Depois, Sr. Ministro, na semana passada a Comissão Europeia apresentou a sua proposta sobre a designada Lei Climática Europeia. Pretende-se, com esta Lei Climática, transformar o objetivo da União Europeia da neutralidade carbónica até 2050, que era, digamos, uma intenção, transformá-la num imperativo legal com vista a ter expressão legislativa nos ordenamentos jurídicos de cada um dos Estados-membro. É uma intenção com vista a dar seguimento ao compromisso político de tornar a Europa o primeiro continente com naturalidade carbónica até 2050 e, segundo a Comissão, a transição para o novo modelo será gradual e justa e nós vamos aguardar para ver, sobretudo no que diz respeito à sua justiça, mas, ao que parece, haverá já acordo para avançar de imediato com uma avaliação aprofundada do impacto desta transição económica e energética, o que implicaria, naturalmente, uma revisão dos objetivos da redução das emissões para 2030. Ora, do aquilo que nós conhecemos desta Lei, ela não reflete algumas das preocupações que constam do Pacto Ecológico Europeu, para além de apontar metas pouco ambiciosas e, sobretudo, porque faltam medidas concretas no curto frase. Ainda assim, interessava saber a posição do Governo português sobre esta Lei Climática Europeia e gostaria, Sr. Ministro, se pudesse pronunciar-se sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.